Olá pessoal! Abrir uma empresa no Simples Nacional traz uma série de vantagens, principalmente para micro e pequenas empresas. Mas é preciso ficar atento para não deixar de atender às exigências do fisco e acabar sendo excluído. Veja mais no nosso Café Negócios e Controles de hoje. As empresas enquadradas no Simples Nacional precisam checar se possuem algum valor em aberto. Caso haja, é necessário realizar o pagamento ou parcelamento imediato para não perder o benefício desse regime simplificado de tributação. Desde setembro, os relatórios de pendências com os débitos dos contribuintes com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foram disponibilizados no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional, o DTE do Simples. Também foram disponibilizados os termos de exclusão do Simples Nacional. Então, para saber se sua empresa está nesta condição, basta acessar o portal do Simples Nacional ou pelo portal do ECAC no site da Receita Federal, mediante código de acesso ou certificado digital. Não deixe para depois. Lembrou de alguém ao ver esse vídeo que, porventura, esteja correndo o risco de ser excluído do Simples? Então compartilha e segue a controle nas redes sociais. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais novidades. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho